Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos falar sobre a conta fácil do Cicobi, tá? Nós vamos falar dessa conta aqui que chama-se Conta Fácil Cicobi Hashtag Conta Fácil Cicobi com a bandeira cabal Então, já chegou pra mim aqui o cartão, chegou neste envelopinho aqui Vem lacrado aqui neste envelope, como vocês podem estar vendo, tá certo? Vem aqui, dentro vem esse material Hashtag Cicobi Conta Fácil Então, ele vem aqui neste envelopinho com essas informações aqui, tá ok? E dentro o cartãozinho Cicobi Conta Fácil Mas antes de falarmos dessa conta, eu não posso deixar de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram Deixe de clicar no sininho Pois você receberá em primeira mão os nossos vídeos aí E saber tudo sobre as informações do canal e das matérias que nós postamos quase que diário aí Como que eu faço a conta, Leandro? Você vai clicar então, quero uma conta fácil, tá? Vocês estão vendo aí no vídeo, abra a conta, avança E aí tem lá pra você, produtos e serviços Tá lá, depósitos, cartão de débito, saque, transferência, pagamento de títulos, convênios e recarga E aí ele fala, é importante, nosso relacionamento é transparente Por isso aqui você vai conferir, você confere as tarifas antes de continuar Então você vai clicar tarifas e vai ver o que eu vou mostrar pra vocês em seguida Sobre as tarifas, não vou falar agora o que eu vou falar no vídeo aí, tá certo? Mas é interessante, você concordou? Então você começa, quero abrir a conta, começa então avançando, pedindo seus dados aí Bem simples, fácil assim Uma selfie sua, foto dos seus documentos e do endereço Não precisa de comprovante de renda, tá certo? Essa conta não tem cartão de crédito Somente o cartão de débito se cobre com a bandeira cabal, tá? A bandeira cabal, ela é aceita nas maquininhas da BIM, da rede, da Cielo Vocês pagam em todas praticamente, né? Que agora é lei, é obrigatório E os saques eu posso fazer nos caixas 24 horas ou também nas agências Cicobi Tá ok? Tá certo? Vamos lá então falar dessa conta fácil do Cicobi Vocês estão vendo aí no vídeo, eu mostrando aí Você tem a opção com a senha ou com a digital E aí você terá acesso à conta fácil Vendo aí no vídeo, estou acompanhando aqui no celular Vocês estão acompanhando aqui no vídeo Vocês observam que a primeira tela que aparece É o nome, o saldo aí E se você fez alguma operação ou não Vamos então navegar e entender um pouquinho dessa conta fácil do Cicobi Você tem a opção, clicando em serviços Igual vocês estão vendo aí Tem minha conta fácil, leitor de código de barras E carga de celular, extrato, cartão Saque digital, pagamento, transferência, aporte Vou explicar pra vocês, editar perfil, alterar sem informações Então vocês observam aí que é um menu legalzinho Que além dele também tem esse menuzinho aqui Chama Minha Finanças, faça parte Cicobi Fale conosco, chatbot e sair Tá certo? Home Vamos voltar então na opção serviços E clicar em Minha Conta Quando você vem em Minha Conta aí Você aparece seu nome, seu CPF, banco, agência e número da conta Aí termos de uso, tarifas, central de atendimento e encerrar conta O legal desse aplicativo Que a gente observa que você pode encerrar a conta em um botão Cliquei aqui Se você clicar agora, ler Você vai ler, solicita o encerramento da minha conta Cicobi fácil Encerrar, acabou Se a conta foi encerrada É muito fácil e simples aqui Tarifas Vamos ver tarifas? Que é bem legal a gente saber Como é uma conta digital Eu gostei desse aplicativo Porque ele mostra pra gente Antes de começar a digitar a abertura Ele já mostra as tarifas Então a gente bem antes de começar a fazer Ele mostra que é ou não a conta Então bem interessante aqui Tem lá depósito na agência do caixa Cicobi É ilimitado Tem aí depósito via boleto 2 Depois já vai R$2,50 Pelo excesso Transferência entre Cicobi limitado Recebimento de TED Do Cicobi pra conta Cicobi ilimitado Retiradas Transferência do Cicobi pra outro Cicobi Zero Envio de TED 2 é gratuito R$5,90 depois Por excesso Pagamento de títulos ilimitado Pagamento de convênios ilimitado Recarga de celular ilimitado Saques 2 e gratuito de R$5,90 depois Compras com cartão débito ilimitado Então você pode usar a bandeira cabal Esse cartão aqui Várias vezes sem pagar tarifa Outras transações Pacote mensal Então é 3 meses grátis Depois você vai pagar R$7,50 mensal Abertura da conta ilimitado Não paga taxa nenhuma Emissão do primeiro cartão Então esse cartão aqui A primeira via é gratuito E a segunda via do cartão é R$15,00 Tá certo? Encerramento da conta não paga nada E extrato pelo aplicativo mobile Zero Tempo em carências não existe Então se eu quiser abrir agora e encerrar daqui dois dias eu posso Não tem nenhum problema Então essas são as tarifas Limites R$2,000 de transferências por Cicobi Enquanto Cicobi Envio de TED para outros bancos R$2,000 também Pagamento de banco, boletos R$2,000 Pagamento de convênios R$1,000 Recarregar celular R$200,00 Saques R$2,000 e aporte por boleto R$300,00 Isso diário, tá? São limites diários Eu posso fazer hoje, amanhã, esses mesmos limites, tá bom? Então eu posso transferir de R$2,000 hoje, de R$2,000 amanhã Então eu achei interessante também Os limites são bons Pelo uma conta digital simples, fácil e rápido, né? Eu posso clicar no cartão E ver aí no cartãozinho conta fácil Desbloqueio por aqui também, tá certo? Chega o cartão, você digita o cartão inteiro Você digita o código de segurança atrás E desbloquear com a sua senha De quatro números, tá? Se você clicar em comunicação perda e roubo Confirma, ele te emite outro Então segunda via R$15,00, como vocês viram aí Saque Se eu clicar aqui, saque Ler o QR Code Então no caixa eletrônico eu posso sacar digital Eu não preciso levar o cartão Só de clicar aqui Dirir se é um caixa eletrônico do Cicobi E seleciona a opção saque digital Muito legal também, tá certo? Tem mais opções? Minhas finanças Eu clico em avançar, como vocês estão vendo aí Eu vou clicando e vou entrar em minhas finanças Tem um aplicativo que eu vou baixar E controlar minhas finanças pelo Cicobi Tá certo? Você pode instalar ele Muito legal também Recarga de celular Então eu posso clicar em recarga É digitar o meu telefone A operadora e o valor continuar Ela salva também, caso você queira A sua última recarga Faça parte do Cicobi É da cooperativa Você clica aqui também Para fazer o download e acompanhar Tá certo? O chatbot É para você falar com o robôzinho do Cicobi Tá certo? Então são pré-definidas as palavras E caso você queira falar conosco Com eles, no caso Tem o próprio aqui Os seus dados E via mensagem enviar Ou o telefone que está Outras localidades E os celulares Região celular e região metropolitana Conforme aparecendo aqui Resumindo É uma conta simples Vejo ela como uma conta simples Fácil de utilizar Não achei caro as tarifas Vocês devem ter acompanhado comigo aí Vocês viram As tarifas são baixas R$ 7,50 mensal Depois do terceiro mês Pessoal, o aporte Ele é para você Para receber o cartão Você precisa fazer um aporte de R$ 15 Para o cartão ser enviado Então você faz o aporte de R$ 15 Paga o boleto em algum banco Tá certo? E aí ele vai acionar a bandeira cabal Para a bandeira cabal enviar para vocês O cartãozinho Cicobi Conta Fácil Tá certo? Eles não vão descontar os R$ 15 R$ 15 é apenas para fazer um aporte Para entrar o dinheiro na conta Para que eles façam a solicitação do cartão Tem que ser dessa forma Se você depositar R$ 100 na conta E não fizer o aporte de R$ 15 E pagar no banco esses R$ 15 Não recebe o cartão Tá certo? Você vai ficar esperando O cartão não vai chegar O aporte tem que ser feito de R$ 15 Pagar no banco O dinheiro vai cair na sua conta O cabal aciona a bandeira E emite para vocês A conta fácil Cicobi Cabal Tá certo? E para quem usa muito Realmente não é uma conta Que vale a pena Para quem usa pouco É uma continha jovem Para quem usa dois TEDs Que faça transferência muito Para cooperativas Porque o Cicobi é uma cooperativa Não é verdade? Mas achei legal Atrás do cartão Vocês querem ver Vem escrito BIM Rede, Cielo, Cispeg Aí tem os telefones Que eu já acabei de falar para vocês Cicobi Atrás É um cartãozinho legal Achei bonitinho a cor dele Para uma conta jovem Os envelopinhos também vieram De maneira bem jovial Escrito Cicobi Fácil Hashtag Então eu achei uma continha Muito legal Barato Eu achei barato Para um público jovem Logicamente que não é uma conta Para você ter investimento Não é uma conta Para você trabalhar Valores muito altos Vocês viram que ela é limitada A dois mil reais Mas para quem usa pouco E não tem interesse De fazer muitas coisas A não ser pagamento Recarga de celular Uma transferência ou outra Vale a pena sim Essa conta aí Tá certo? Então mais uma aí Que eu trouxe para vocês Para que vocês acompanhem E conheçam o nosso canal Em primeira mão aí Essa conta fácil Cicobi Tá certo pessoal? Espero que tenha gostado Esse vídeo pessoal Agora chegou a hora Dos abraços Vamos compartilhar Nossos vídeos Para que nossa comunidade De cartões cresçam Ainda mais Então eu quero mandar um abraço Para o nosso amigo Fabrício de Carvalho Ele é nosso amigo Inscrito da cidade São Francisco De Itapapuana O pessoal aí Da cidade de Natal Janilson Janilson Meu amigo Pedindo o seu abraço O pessoal aí De Natal Também Que está nos assistindo O pessoal aí De Natal Que está nos assistindo A todos vocês Que compartilham Que gostam Do nosso canal Que dá essa audiência Maravilhosa Para a gente aí Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus